Olá amigos e irmãos antes de prosseguir dá um like e inscreve-se em nosso canal Estamos apresentando uma fazenda com 170 alqueirão com 125 de capim Documento titulado fazenda conta com gel, car, ccir e tr Fazenda com 19 divisão de pasto metade na porteira e outra colchete metade na cocheira Um curral coberto com balança foi todo aterrado recentemente Uma casa de vaqueiro Um barracão de máquina Um casa de sal Um rio de 40 MT de largura 17 quilômetro do asfalto Fazenda para 800 cabeças de gado Hoje se encontra com 600 cabeças Reserva com bastante madeira para supri as necessidades da da fazenda Assim como a capu, barrote, castanha, piqui e amarelão taúba Energia elétrica da Equatorial Internet da Tera Telecom Oportunidade de negociar uma boa propriedade com uma excelente localização Que se encontra no município de Novo Repartimento Pará Oportunidade de negócio fazenda boa 55 milhares de reais por alqueire hoje dia 29 de abril de 2024 45 milhares de reais por alqueire hoje dia 29 de abril de 2024 Abertura